Entre os dias 1 e 8 de novembro, a UFMT vai realizar a 12ª Mostra de Pós-Graduação da Universidade. O evento dá publicidade aos resultados parciais e finais das pesquisas de mestrado e doutorado que são desenvolvidas nos campi. Acompanhe agora o convite de Vinícius Pereira, Coordenador de Ensino de Pós-Graduação da UFMT. Olá, eu sou Vinícius Carvalho Pereira, Coordenador de Ensino de Pós-Graduação, e estou passando aqui para fazer um convite para você. Em nome do Proreitor de Ensino de Pós-Graduação, Jackson Antônio Rezende, e de toda a equipe da PropG, nós convidamos você a participar da 12ª Mostra da Pós-Graduação, que será realizada entre 1º de novembro e 7 de novembro deste ano. Anualmente, a PropG organiza Mostras da Pós-Graduação para proporcionar oportunidades de consolidação, compartilhamento e divulgação dos resultados parciais e finais de pesquisas conduzidas pelos mestrandos e doutorandos da instituição. Neste ano, em virtude da pandemia do coronavírus, nós faremos a Mostra em formato totalmente online, compreendendo tanto atividades síncronas quanto assíncronas, de maneira que, apesar do distanciamento social, estejamos junto, partilhando saberes. Nas atividades síncronas, nós teremos palestras, painéis, mesas redondas, minicurso e uma série de outras atividades voltadas, tanto para discentes quanto para docentes, técnicos, pesquisadores e demais membros da comunidade acadêmica que interajam, em alguma medida, com a pós-graduação. Além disso, nas atividades assíncronas, nós teremos as apresentações de trabalhos pelos estudantes, na forma de vídeos previamente gravados e divulgados no site do evento durante a semana da sua realização. É muito importante lembrar que a Mostra é um evento totalmente gratuito e aberto para a visitação de todos os membros da comunidade interna e externa da UFMT, para que possamos conhecer o que se faz, o que se produz de conhecimento nos programas de pós-graduação da Universidade. Nós já divulgamos na página da PRO-PG e também no portal da UFMT as instruções principais para a confecção dos vídeos pelos pós-graduandos. Então, a partir de agora, se você é mestrando, mestranda, doutorando, doutoranda da UFMT, vai lá no nosso site, confere as instruções e começa a gravar o seu vídeo. Até porque, no começo de setembro, a gente vai divulgar o site do evento, a partir do qual vocês poderão fazer a inscrição e a submissão do seu vídeo, em tempo hábil, para que depois nós possamos organizar todo esse material, fazer uma curadoria bem bacana, para proporcionar a vocês uma grande experiência na Mostra. Vai ser com grande prazer que vamos receber vocês no evento e ficamos no aguardo. Um abraço e até o dia 1º de novembro.